E aí, galeras e galeros! Ai, meu Deus! Uma dádiva dos ninjas! E é desse jeito, mano, que a gente começa o vídeo de hoje já em cima de uma árvore, porque esse é o desafio. Eu tenho certeza, mano, que se você já é grande, ou se você ainda é criança, provavelmente você já brincou de subir em cima da árvore ou já subiu em cima de alguma árvore na sua vida. E se você não fez isso, você não tem infância. Nossa, que triste foi isso, né? Você não tem infância, infância. Antônio, você que tem 9 anos de idade, você já subiu em cima de alguma árvore? Mas é claro que sim, porque eu morava em uma fazenda. Ah, uai, mas o que isso tem a ver? Se você mora em uma fazenda, você é obrigado a subir em cima de uma árvore? Não, mas quem não sobe em árvore não teve infância. É verdade. Até adulto sobe em árvore. Então você é um garoto que teve muita infância, né? Cheira que eu sou vaca. Então, mano, todo esse treinamento, desde quando a gente era pequeno, hoje a gente vai colocar em prática e vai ver quem consegue ficar mais em cima da árvore. E ainda vai ter um prêmio, um prêmio muito, muito queridinho, cara. Eu sei que todo mundo gosta de uma recompensãozinha pelo desafio, e o desafio ainda é fácil, mano. Porque se a pessoa já teve treinamento quando era pequeno, então esse desafio é fácil pra ela. Então, mano, aqui temos árvores. É o que a gente precisa pra esse desafio de hoje, né? Muito simples. O Antônio já é um moleque super extrovertido. Já pega o caminho da frente e vai ver se ele consegue subir na árvore. Porque ele é um moleque, mano, um moleque determinado, que quer ganhar esse desafio acima de qualquer coisa. Lembrando, mano, que tá valendo mil reais esse desafio, cara. Mil reais, mano. Ô, mano, mano. Mil reais, parça? Você é louco? O que a gente faz com mil reais hoje? Comprar dois Kinder Ovo? Então, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha pra todo mundo esse vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram, mano, arroba pão com banana. Primeiro, ligue na descrição, segue lá, porque a gente é muito doido naquele Instagram, mano. E é isso, valendo mil reais. Mano, eu não tô com mil reais aqui, porque eu sou... Porque eu sou um bosta, um merda, um inútil. Não, isso, com certeza, Vantia. Todo mundo já sabe, né, Vantia? Oi, shortinho. Todo mundo sabe o que sabeu claro. Sabeu claro? Sabeu o que já é claro. É claro que você é otário. Então, mano, os participantes são... Do... Anthony, mais conhecido como cabeçudo. Richard, barriga de gelatina. E eu apenas vou ficar gravando e fazendo o desafio pra eles, enquanto eles ficam em cima da árvore, pra poder dificultar esse desafio. Então, se apresente, Vantia, o câmera. Então, bora. Aqui tem uma árvore gigantesca, será que cabe três pessoas aqui? Não. Por que não cabe? Faça dedução pra não caber. Então, vai, mostra o talento de vocês. Desde quando vocês eram pequenos. Não sei. E subam nessa árvore gigantesca. Você foi escolhido, Richard. Vai, eu confio em você, cara. Você tem todo o potencial para uma pessoa que sobe em árvores. Vai, Richard. Eu acho que já sei o porquê eu tenho potencial pra subir em árvores. Por quê? Porque eu tenho mãos e pernas. Du, ele tem mãos e pernas. Eu não sabia disso. Anthony, ele tem mãos e pernas. Ele é um ET. Então, vai. Continue sua jornada, Richard. Agora eu percebi que eu tenho mãos e pernas não tão flexíveis assim. Desgira o chinelo, desgira o chinelo. Não, não, não. A mãe não pode morrer. Aí, meu Deus, parça. Quase você. Quase que ela bateu o dedinho na estante. Vai, cara. Você é um lerdo. Olha, como minha habilidade é incrível. Pai, esse hoje é muito mole, mano. Eu consigo subir isso daqui. Tuado, tio, mano. Fico bom, já tá na Copa. Já tá na Copa de 2020. Ele tá se porrando de medo falando de mim. Agora eu caguei, hein? Agora eu caguei. Pera aí. Vamos que eu volto agora. Mentira. Tudo sob controle. Mas, mano, ela é muito grande mesmo. É porque eu sou expert em subir em árvores. Por isso eu consegui. Manchê, você também tem mãos e pernas. Essa árvore aqui vai ficar muito ruim da gente subir, mano. Então, a gente vai em outra árvore pra dar pro antes de subir também. Eu não vou perder mil reais. Não sei se é errado colocar ele nesse desafio. Ah, não, né? Ele tá com a gente. A gente super cuida dele. Então, dá suave. Eu acho que esse é o perigo, hein? Essa é outra árvore. Eu acho que essa daqui dá, hein? Então, bora, cabeçudo. Bora, Richard Pançudo. Bora, dozudo. Comece. Vou ficar assim. Você vai querer ficar o tempo inteiro assim, disputando com todo mundo? Ai, eu não preciso ficar nem dois segundos. Porque você é o Richard Pançudo. Conseguiu se ajeitar em um lugarzinho aí? Yes. Vai, te dou. Meu Deus. Do aranha. Do aranha. Ele é o do aranha. Vai subindo pelos galhos. Ele é o do aranha. Cuidado. Já era, o do arrumou esse lugarzinho ali. Agora cabeçudo de bosta. Eu não sei como que eu vou subir com essas pernas pequenas. Assim, ó. Vai, cabeçudo. Vai. Faz alguma coisa aí. Todos posicionados em seus lugares. Então vai começar essa competição. Agora é 12h30. Isso tá valendo essa competição. Vamos ver quem aguenta ficar mais e ainda sobre os meus desafios que vão ser malignos. Eu sou mal, cara. Né, Anthony? Cheira meu dedo. Bora começar o desafio. Anthony vai passar a cara um pouco mais pro lado porque o sol está estourando a sua cara. Então vai, galeras e galeras. Vocês estão prontos para começar o desafio? Sim. Estamos capitão. Eu não ouviu direito. Estamos capitão. Então vai. Para o primeiro desafio eu vou começar com algo muito leve, muito de boa. Eu sei o que é. O que você acha que é? Um desafio. Meu Deus do céu. Como que ele descobriu? Não sei, cara. Eu acho que é nessa cabeça que habita muito o cérebro. Eu uso intestino. Isso. Eu quero que vocês fiquem agachados por 10 segundos nos lugares que vocês estão. Agachados. Fazendo exercício de bumbum. Alguém tem que dar 55 tapas na cara dele. Quem vai ser esse cara que se diz homem pra fazer isso? Como que faz isso? Agachados. Eu vou contar. Um, dois, três, quatro, 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 cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Agora fiquem de um pé só agachados no lugar que vocês estão. Vai, Richard. Não olhem essa cara pra mim. Essa cara é de bolacha arrependida. Vai, Du, você consegue. Vai, Anthony. Opa. O Anthony foi esperto. Richard está com o pé de um jeito maravilhoso, super sensual. Com esse pé super limpo. Cala, o Du tem que fazer o símbolo do avatar pra poder conseguir, senão ele não consegue. Caramba, o Anthony parece que ele tem um sei lá o que é isso. Então vai, galeras e galeros. Pronto, chega, acabou, 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 acabou. Minhas pernas, eu tô parecendo um velho de 87 anos. Por que parecendo sendo que você é um velho? Não, cara, eu acho que ainda está muito fácil. Eu estou pegando muito leve com vocês. É o seguinte, bananinhas. Se você tivesse me seguido no Instagram nesse exato momento, eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá, perguntando desafios que eu posso fazer com eles em cima da árvore, mano. E vocês vão trollar então eles e ali na árvore, porque, mano, tá valendo mil reais. Não pode ser tão fácil assim ganhar mil reais. Então vocês vão descer desafios pra eles perderem ali. E é isso, mano. Então me siga no Instagram. E se você tivesse me seguido no Instagram agora, você ia ter essa oportunidade. Cara, então me siga no Instagram. Olha, enquanto a caixinha de pergunta funciona, tem um outro desafio pra vocês. Anthony, tira a cara do sol. Eu quero que cada um imita um bicho diferente em cima da árvore e eu vou escolher o bicho. Du, você vai ser o primeiro, porque eu escolhi você e eu faço minhas próprias escolhas. Eu quero que você imita como o clássico já, porque você já está em uma árvore. Isso aqui é uma árvore, né? Eu acho que isso aqui é uma árvore. Imite um macaco. Como você imiteria um macaco, Anthony? Nossa, você é a mulher do Google imitando um macaco. U-U-A-A-A-A-A. U-U-A-A. Ele conseguiu cumprir desafio, cara. Fala aí, Du. Muitos anos de criança, né? Muitos anos de criança. Ainda sou uma criança. Vai, Anthony, agora é você, cabeçudo. Sai, cara, do sol, porque o sol está te estourando todo. Ele está socando sua cara. Eu quero que você, cabeça de melão com o abacate estragado, imite uma galinha. Piu, 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 piu. Como que eu vou imitar uma galinha? Isso é com você, cara. Eu só te dei o desafio. Se você não fazer, você perde os mil reais. Que que é isso? É um passarinho com falta de feijão. Que galinha deformada, mas foi uma galinha. Muito bem, Anthony, parabéns. Você ainda está concorrendo aos mil reais. Agora você, Richard, cançudo. Eu quero que você imita um bode, um cabrito. Vai, valendo. Será que a gente consegue? Será que a idade dele deixa ele fazer manobras tão arriscadas assim para a sua coluna? Esperar esse próximo episódio de... Ninguém perguntou para o Vantier. Calma, folha. Calma, folha. Pode caber folha. Mano, é o seguinte. Eu cansei de ser bonzinho com vocês. Agora eu vou apelar, hein? Vou apelar, vou apelar, vou apelar. Nenhum desafio é tão difícil que eu não possa fazer. Olha, Richard, você duvidou da minha capacidade? Eu quero que cada um faça alguma manobra radical. Sei lá, fazer algum bagulho doidão. Que cada um tem que fazer, senão vai perder os mil reais, simples. Então vai, Richard, faça uma manobra radical aí. Mas sem morrer, pelo amor de Deus. O quê? Isso foi muito radical, cara! Hoje foi muito radical agora, mas, Anthony, espero mais de você. Eu acho que você vai ser mais radical que o Richard. Eu quero tentar deitar na árvore e não morrer, cair e estrangular meus peitos. Credo! Soltou o braço ainda, calma! Agora chegou a sua vez. Você tem que ser mais radical que eles dois, porque eles dois foram muito radicais. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então vai, Du, seja manobral. Como que chama a pessoa que faz manobra radical? Manobral, não é? Manobral! Crec! Você consegue, Du, eu sei que você consegue. Você tá valendo mil reais. Deus, você é muito radical. Não, não, não. Você só é radicalista e chega a esse ponto. Ô, louco! Eu vou tentar virar de ponta, galera. Não, você não vai ser zica. Cadê? Você vai ser tão radical assim, meu Deus! Não! Você tá tudo caindo. Você tá desqualificado, cara. Você quase ganhou os mil reais. Não foi dessa vez, cara. O que você tem a dizer? Depois dessa experiência incrível. Façam isso em casa. Não, eu vou matar minhas crianças. Então, cara, sobrou vocês dois agora pra esse desafio. Estão cada vez mais perto dos mil reais. O coração caiu, Arthur. Ah, olha. Ah, olha. Voltando aos desafios que vocês colocaram pra mim lá no Instagram. O desafio aqui que lançaram pra mim falou assim pra vocês mudar de galho de árvore. Então, você, Antony, tem que sair de onde você tá. E Richard, você tem que sair daí de onde você está. Mas tava tão confortável aqui. Mas foi os bananinhas que pediram. Olha o Antony já com sua agilidez e dedicação ao esporte já voou de lugar. Olha o Richard, parece o Homem-Aranha. Olha o que vocês querem aí, cara. Você quer pular desse galho para esse galho? Você tem que entender. Eu acho que você tem toda a capacidade de conseguir isso. Você acha que não? Eu acho que sim, hein. Se eu conseguir, você me dar o quê? Já tá valendo mais do que tá valendo nesse jogo. Tem um ponto de herói aqui. Você é um herói pançudo. Olha, vocês concluíram o desafio sem eu perceber. Eu acho. Eles podiam dançar um funk. Eu também acho, hein. Sol na caixa para todos os apaixonados. Cara, vocês são muito bons do que fazem. Por isso que fazemos. Então vai. Agora é um desafio impossível, mano. Se esses desafios vocês ainda continuarem vivos... Meu nome não vai ser mais Vantier, cara. É isso. Se vocês querem vivos depois desse desafio, o do meu nome Vantier para Joaquim. Não. Seu nome vai ser isso. Joaquina. Joaquina Frutinha. É isso. Joaquina Frutinha. Mas eu, Vantier lindo Zema, desafio vocês a pular de um galho para o outro. É isso. Está falado. Quero ver vocês conseguirem, parça. Mano, se vocês conseguirem, meu nome é Joaquina... Como que é? Bundinha? Frutinha. Vocês não vão conseguir isso? Eu sei que não vão. Nossa, a gente está tão esperançoso que parece que eu estou com medo agora. Ou não, ele ativou o poder do Homem-Aranha dele. Ei, mas você sabe que se você cair... Não. Meu Deus, ele é muito forte. Agora eu vou... Nossa. Ou não, eu estava tendo... Eu pensei como que eu ia voltar. Nossa, eu estava tentando te dizer que se você caísse... Já era, seu bobão. Você está descalificado agora. O outro foi muito esperto porque ele não falou nada. Ele ficou na miúda. Enquanto você já foi emocionado e pulou. Antônio, você é o vencedor. Você vence as dores. Você é um grande vencedor, cara. Saia daqui para me te dar uma surra. Mano, mas o que você vai fazer com mil reais? Vou dar para a mãe mil reais. Aí ela vê o que faz. Eu não vou te dar mil reais para você. Vou gastar em chiclete. Caramba, em chiclete. Eu faria o mesmo. Em chiclete. Antônio, então boa sorte para gastar tudo em chiclete. É claro que eu vou dar tudo para a mãe. Aí a mãe se fala um pouco e dá para você gastar em chiclete. Então deixa uma mensagem para os bananinhas aqui. Deixa uma mensagem de um grande vencedor que você é. E subir na árvore. A minha mensagem é a mensagem mais bonita de todas. Qual é essa mensagem, cara? Eu não sei o que eu falo. Então é isso, mano. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Deixa aí nos comentários quem você acha que foi o mais resistente desse jogo. Porque, mano, olha... Não, o Dudu fez umas manobras radicais no bagulho, parça. E vocês querem uma dica? Coma um banana porque essa dá e você vai demorar mais para morrer. Se você sube em uma árvore e quando você vai cair tem um galho. Aí você cai no galho, enfia no seu coração e você morre porque você caiu do galho da árvore. Eu não sou nada trágico. E tchau, tchau, horarias!